Você nunca teve um namorado? Não dá pra eu acreditar nisso, já que você... é tão bonita. Pois é. Pra mim, a paixão tem que ser... tem que ser uma coisa mágica. Uma coisa que pega a gente de surpresa, quando a gente menos espera. Isso, 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 claro. Olha pra mim. Quem iria dizer que... eu acabaria apaixonado por uma amiga que eu conheço desde a época em que eu era criança? Não, 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 Damião, não. Eu acho melhor eu não entrar. E eu também tenho certeza que a sua mãe não vai querer me ver. Elisa, você já tá aqui. Agora não dá pra voltar atrás. Damião. Anda. Então você... ... Amém. Ai, meu amor. Amor que vive, amor que ama, amor que age.